E aí, tudo bom com vocês? Há mais ou menos uma semana atrás eu fiz uma blusinha, essa blusinha que vocês viram aí, a blusinha Melissa. Então, me pediram pra continuar. Gle, como é que termina? Como é que faz o acabamento? Como é que a gente faz? Hoje eu vou explicar como fazer a parte do acabamento e também alguns detalhes que não deu pra explicar no outro vídeo porque eu já tava muito longo. Então, hoje o vídeo é complementar. Se você tá vendo esse vídeo primeiro, olha só, aqui no cantinho tá aparecendo a letrinha aí pra você ir conferir. E no final desse vídeo também vai aparecer como indicação. Então, e a gente aqui do lado, aqui embaixo também vai estar lá na descrição o link pra parte 1 desse vídeo, tá bom? Se não tiver, me cobra nos comentários que eu coloco nos comentários, tá bom? Então, vamos lá deixar de enrolação que hoje é dia de complemento e explicações de como você pode fazer essa pesa pra um tamanho maior. Lembrando que quantidades, medidas e tudo mais eu deixei no outro vídeo, na partilha, tá bom? Então, se você não viu a partilha ainda, vai lá ver e volta pra ver esse vídeo aqui, tá bom? E se não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreve, deixa o like e vamos lá pro vídeo que hoje tá incrível e cheio de dicas. Meninas, a nossa blusinha, ela é feita a partir de um retângulo, que no caso é esse retângulo aqui, olha, que é a parte das costas. As alças são trabalhadas aqui da lateral com uma tira que vem aqui pra cima. Essa nossa tira não é reta, ela é uma tira curva. Ah, Glei, como é que eu vou fazer se a minha tira ficar curva assim? Bem simples. Aqui nessa parte de fora, que vai ser a parte do centro da frente, eu vou trabalhar, fazer a subida dela com três correntinhas ou finalizar com um ponto alto. E aqui na parte de dentro, eu vou fazer com um ponto baixo. Na minha primeira carreira, eu faço normalmente com três pontos altos, com três correntinhas pra subir, ou um ponto alto pra finalizar. E vou trabalhar um ponto baixo ou duas correntinhas, sendo o começo ou o final de carreira. Até ter um comprimento que isso aqui, quando você colocar a fita métrica aqui, via pra cá, tiver a medida exata pra o tamanho da cava de uma criança, da idade que você tá fazendo. No meu caso, essa peça que eu tô fazendo é pra uma criança de aproximadamente uns sete, oito meses, até mais ou menos, dependendo do tamanho da criança. Eu tô usando o fio Cleia 1000 e agulha 2.0. Eu não sei dizer a vocês quantas correntinhas eu vou no começo, mas eu sei dizer a vocês que aqui são 23 carreiras de ponto alto. Quando eu cheguei de ponto leque, com essas lacer no meio. Quando eu cheguei aqui na 22, eu vou emendar aqui no ombro, e aí sim eu vou explicar pra vocês como que eu faço o acabamento da cava. Vou arrematar o fio, mas já comprei a gente fazer o acabamento externo, e o botãozinho que eu falei pra vocês dar pra colocar. Então, vamos lá fazer o nosso passo a passo? Pronto, olha só. Eu terminei o meu aqui, na 22, como eu expliquei, e agora eu vou ter que emendar ele aqui. A minha vigésima carreira, terceira carreira, vai ser a carreira de emendas. Como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar o meu crochê aqui em cima, e deixar ele bem repousado, dessa forma. Aí eu vou contar quantos leques eu vou, quantos vezinhos eu vou precisar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Minha última prendida vai ser, o meu último gueto prendida vai ser aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer três correntinhas pra subir, que equivale ao meu ponto alto. Uma, duas, três. Ah, Gleisi, eu tô fazendo com o ano, vai ser seis também? Olha, vai depender, eu não sei, vai depender da espessura do seu fio, do que você tá fazendo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. O ideal é que você comece, é, o seu trabalho, da sua última carreira, seja de lá, do fim pra cá. Então, fica mais fácil. Como eu já tô fazendo o meu segundo lado, eu sei que são seis por causa disso. Mas você pode fazer o seu. Prendi ali, venho aqui, olha, no meu leque, que é da minha alça. Faço os dois pontos altos como manda a minha receita, lá do meu ponto, do meu leque. Uma correntinha de separação, minha garganta seca, e prendo aqui. E vou sair prendendo, fazendo, prendendo lá e prendendo lá e cá, até terminar a minha carreira de alcinhas. O que que eu vou fazer agora? A minha carreira também, agora, não é de prender no meio, é uma carreira de, já a carreira de prender, a carreira de prender no meio, não é alcinha reta. Faço duas correntinhas, e prendo aqui no próximo espaço. Faço uma, duas correntinhas de separação, laço, vou pra o leque da frente, dessa forma. Quando eu terminar a minha carreira aqui, eu vou, nessa carreira aqui de prender, e vou mostrar como que eu faço o acabamento da cava. A emenda vai ficar dessa forma aqui, ó, tá vendo? E aqui eu vou fazer o seguinte, como eu tenho que fazer um ponto baixo, pra fechar aqui e arrematar, eu venho aqui no cantinho, faço o ponto baixo, ajusto bem o meu fio, introduzo a minha agulha aqui, faço um ponto baixo aqui, e pra ele não ficar solto assim, eu venho aqui, olha, nas duas correntinhas que eu tinha feito pra subir lá, e passo o ponto baixo pra cá. Agora, eu vou fazer o acabamento da cava. No meu caso, o acabamento da cava, eu vou fazer igual eu fiz aqui, ó. Eu fiz apenas uma carreira de ponto baixo. Olha, eu fiz só uma carreirinha de ponto baixo em toda a volta. Eu achei que assim ficou bom. Então, eu vou fazer uma correntinha pra subir, e vou trabalhar ponto baixo. Aqui na parte das costas, onde eu tenho os Vzinhos, eu vou fazer dois pontos baixos no espaço. Na emenda da carreira aqui, eu faço mais um ponto baixo. No espaço, dois pontos baixos. Ou seja, em cada espaço que eu tenho, que seja três correntinhas ou um ponto alto, eu vou fazer dois pontos baixos, e na emenda, um ponto baixo. Por toda, até chegar aqui, pra mostrar pra vocês como que a gente vai trabalhar aqui na parte interna da cava. Tá bom? Então, vamos lá que eu já volto. Cheguei aqui, exatamente, na minha emenda. Eu não faço em cima desse ponto aqui da emenda. O que eu vou fazer? Cadê o fio, gente? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar direto, aqui, ó. Nessa alcinha aqui do primeiro leque. Já nessas carreiras aqui, o que eu vou fazer vai ser bem simples. Eu vou fazer um, dois pontos baixos aqui. Não vou trabalhar a emenda. Eu vou trabalhar apenas nos espaços de uma carreira e outra. Eu não vou trabalhar nas emendas de carreira pra fazer o acabamento. Isso vale também pra que, se você achar que tá ficando muito ababadado aqui na parte das costas, tá ficando muito folgado, muito estranho, faz somente duas correntinhas, dois pontos baixos no espaço, olha. Aqui eu tenho uma emenda, eu não faço. Venho pro da frente. Um, dois pontos baixos. Venho pro espaço da frente, que é esse aqui, eu faço um, dois pontos baixos. E vou trabalhar dessa forma por toda a minha carreira até chegar aqui. Ah, Glê, só ponto baixo tá pouco. Eu posso passar uma carreirinha de picô? Pode. Só que eu aconselho que você já faça o picô aqui. Ou seja, faz dois pontos baixos, três correntinhas, dois pontos baixos no mesmo lugar. Tá bom? E fica, já fica feito. Eu não vou fazer porque não vai combinar muito com a série que eu fiz. E aqui nessa parte eu vou fazer um biquinho bonitinho pra gente deixar já arrematado. Peraí que eu já volto. Terminei. E agora é só arrematar. Uma correntinha, duas correntinhas pra arrematar. Puxo. Eu vou proclamento dos outros e já volto com o fio arrematado aqui. A nossa blusinha vai ficar mais ou menos dessa forma como vocês estão vendo aqui. É meio estilo aqueles coletinhos de olhadinho, sabe do desenho animado, olha. Aqui eu tenho a frente e aqui atrás, aqui é a parte das costas, olha. Aqui estão as cavas. E agora eu vou fazer a parte do acabamento da frente. Como ela não fica bem juntinho assim na frente, sabe? Agora a gente vai fazer. Aí lembrando que se você quiser fazer o acabamento aqui com a sua manguinha, você pode trabalhar tubular aqui no ponto que você preferir, tá bom? Eu não vou colocar a manguinha porque fica difícil de vestir na minha boneca. Mas, então vamos lá agora fazer o acabamento da frente. Da frente, que é frente. A gente vai trabalhar totalmente todo aqui, ó. Isso aí mais ou menos, eu vou sair daqui da emenda do ombro. De um dos lados do ombro. Lembrando que, como a peça é de ida e volta, todos os acabamentos, os acabamentos aqui vão definir o que é direito e o que é avesso. na peça, tá bom? Então vamos lá. Pronto, olha só. Eu vim aqui em cima do ombro e eu quero que o meu acabamento fique com a direita pra mim, virada pra esse lado de cá. Vou fazer um ponto baixo aqui pra aumentar, começar. Uma, duas correntinhas. No mesmo lugar eu faço mais um, dois pontos altos. Vou contar alguns espaços e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas, mais um, dois pontos altos. Pulo uma certa distância, faço um ponto baixo. Posso prender no próximo Vzinho. Faço uma, duas correntinhas. Faço duas correntinhas quando eu quero que ele fique mais baixo. Três correntinhas quando eu quiser que fique mais alto. E vou prendendo dessa forma. Tá bom? Uma, duas correntinhas. Mais dois pontos altos. Ah, galera, eu tô fazendo o meu com fio, com fio clé e agulha mais fina, por exemplo. Eu posso fazer só com dois pontos? Você pode colocar três ou quatro. Pra ir dependendo também do que você quiser que esse acabamento fique na sua peça. No meu caso, como é uma peça fina com uma agulha mais grossa, eu não aconselho que você põe a quatro, senão vai ficar muito grande. Cheguei aqui na emenda do outro lado do decote, prendo aqui, faço uma, duas correntinhas. Nesse ponto aqui, mesma coisa. Como eu tenho aqui espaço de correntinhas de três correntinhas e um ponto alto, vou fazer aqui, pra começar no canto do ombro, certo? E prendo no primeiro espaço. Faço uma, duas correntinhas pra subir. E repito, vou trabalhar espaço por espaço. Eu vou pausar o vídeo agora e vou chegar no meu, mais ou menos aqui, onde seja a metade da minha frente. E vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer a alcinha pra prender o botão. Tá bom? Peraí que eu já volto. Pra saber onde era mesmo, eu mediei na boneca, mexei na boneca e marquei o ponto que eu quero que fique o botão. Cheguei aqui, eu vou fazer uma correntinha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas no meu caso. Mais uma pra virar. E vou voltar em ponto baixo, em cima dessas correntinhas. No meu caso aqui, eu sei que seis correntinhas é suficiente pra dar a volta no botão que eu tenho. Mas aí você vai fazer as correntinhas, dessa forma. Ai, peraí, gente. Errei. Eu vou fazer a correntinha aqui, pera. Eu vou botar mais duas aqui. Uma, duas aqui. E vou prender aqui, olha. No mesmo lugar, fazendo ponto baixo. Vou virar o meu trabalho. E vou trabalhar ponto baixo nessa minha correntinha. Dentro dessa minha correntinha. Só pra garantir que ela vai ficar mais reforçada um pouquinho. Só pra não evitar, só pra não ter perigo dela abrir. Dela se arrebetar, alguma coisa do tipo. Pra ficar com acabamento bonito, tá bom? Vou voltar aqui com ponto baixo. Daquele jeito ia ficar justinho, gente. Não dava certo. Calma. Fiz aqui em ponto baixo. Dessa forma. Fiz até a última correntinha. Ótimo. Vou voltear. E venho aqui, olha. No mesmo lugar que eu comecei, olha. Por trás da minha correntinha. E faço um ponto baixo. Essa alcinha deve estar em um tamanho suficiente pra dar a volta no seu botão. Eu vou usar uma pérola pra fechar a minha. Mas você pode usar o botão da sua preferência. E vou continuar trabalhando por toda a volta com esse mesmo ponto até chegar aqui em cima. Vou cortar o fio e arrematar. Tá bom? Então, feito isso, você pega o botão do outro lado. Que isso é fácil de pegar um botão. Por amor de Deus, todo mundo sabe fazer. E finaliza. Pregando. Você pode simplesmente deixar o botão ou fazer um lacinho de fita e colocar em cima. Tá bom? Eu espero que dessa vez tenha ficado bem explicado. Mas se mesmo assim ainda tiver dúvida, deixa nos comentários que eu faço questões e responder. Tá bom, meninas? Obrigada pelo carinho. Obrigada pela atenção. E mais uma vez, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve. Todo dia tem um vídeo novo. Todo dia tem um vídeo diferente. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Um beijo grande. Obrigada pelo carinho. Obrigada pela atenção. E até o próximo vídeo.